Música Senhoras e senhores, sejam todos bem vindos a mais uma edição do Street Vibes Eu sou o Nuno Abdul, prazer imenso estar em sua casa Sem pedir licença para entender o melhor do entretenimento O melhor da música e acima de tudo boa vibe É o que o nosso programa quer lhe proporcionar durante os próximos 30 minutos Sejam todos bem vindos ao Globo Channel, este que é o teu novo vídeo E vocês já sabem, o pessoal sempre traz coisas bombásticas para o nosso programa O programa de hoje então não foge a regra, mas para já como é regra E não vamos fugir a regra Regra é regra Vamos começar então com a rubrica Legend Para que esses nossos mais novos, os nossos putos, possam então saber Quem são as grandes lendas do nosso país e não só Senhoras e senhores, é a partir de agora na tela do Street Vibes Eu sou o Nuno Abdul 10-0, até já A Francisco Queirol, a Conde Júnior, a nasceu na cidade da Beira A 22 de novembro de 1965 A conhecido por Chiquinho Conde, é um ex-futebolista moçambicano A começou a carreira no Machacan, a mesmo clube que foi revelado a Eusébio A quando ainda, era chamado a Sporting de Lourenço Marques Teve também uma curta passagem pela então nascente MLS Onde jogou pelo New England Revolution e pelo Tampa Bay No entanto, fez praticamente toda a sua carreira futebolística no futebol português Se destacando mais, com a camisola do Vitória de Estúbal Onde é considerado um dos ídolos da torcida Jogou ainda no futebol francês, defendendo o rétil já em final de carreira Em terras lusitanas, a Conde atua também por Belenenses, Sporting de Braga, Sporting Clube de Portugal, Alverca, Portimonense e Imortal Encerrou a carreira em 2004, quando defendia o Montijo A Conde defendeu a Seleção Nacional Moçambicana entre 1985 e 2002 Foram 98 partidas, mas o número exato de golos marcados por ele, com a camisola da Seleção Nacional, ainda é desconhecido Depois de termos conferido esta rubrica Legends Ficaram a saber um bocadinho mais sobre esta grande figura de Moçambique e não só E agora sim, encontro-me num sítio bem top Lá ao fundo, a Escola Francisco Manhanga Porque nós encontramos sim, nesta zona que é de muitos artistas, mas muitos artistas mesmo E acima de tudo, super talentosos E vim fazer uma visita ao estúdio, de onde tem saído grandes bombas E atenção, que os meus convidados para o programa de hoje são, sem dúvida nenhuma, um dos grupos que tem estado a criar bastante impacto nos últimos tempos É um grupo novo, mas que aqui já tem muitos anos de estrada Trap Boys na casa, 10-0, sejam bem-vindos Trap Boys family! Vamos começar mesmo pelo Vander, acredito que é o chefe da turma Não, não, sou o Vander, tem que ir lá pela gente Vamos lá, como é que é? 10-0, está tudo em ordem? Está tudo bem, está tudo bem O país está bom Eu estou aqui com o Trap Boys family, o Vander também são uns rappers Aqui da casa Está a andar Está a andar, está a andar Ok, o Vander, eu vou dar mesmo esta responsabilidade aqui De apresentar a cada um dos membros da Trap Boys Sei que não estão aqui todos Mas dos que estão aqui, faço questão que sejas mesmo pelo apresentar É o prefiro que eles se apresentem, eles vão falar um bom deles O programa é É isso, é isso, é isso, comenta Isa Fica à vontade, fica à vontade Beliver Eu sou a personal size do grupo Trap Boys Family So a responsável pelo Swag Está a acontecer isso? Não, 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 não estamos a perdoar, estamos sérios. E a Swag mesmo está acontecendo. E vocês já sabem que DJ Pitro representa a WBTM desde o mandamento de Força Suprema que é Moçambique, Rapper. Sou Rapper da Turboys Film, DJ, vocês também já sabem, One Time, Kira, formou-se só um coluno, vocês sabem. Aqui é a King Beavis, cantora e Rapper da Trap Boys Family, e ah, vim com muita carga com os meus manos. Yeah, yeah, what's up, what's up, eu sou o Giftro Paulo, cantor da Trap Boys Family, we good. Aqui eu chamo Ander, Trap Boys Family, fotógrafo e músico da Trap Boys Family, muita loucura na casa. Trap boys, trap boys, trap boys, trap boys, trap boys. Já matamos o Toho, já chillamos com o Toho, já perdamos o Toho. Conheceu-te mesmo nas fotografias, agora já estamos a ver mesmo já fazer... Como é que é? Qual é a ideia? É para mostrar que és versátil ou foste mesmo desencaminhado pelo Bander? Não, o que aconteceu é que o Bander cavou o sonho que eu sempre quis, estás a ver? Ok, nice. Porque é um rapper que eu me inspiro muito nele, já me inspirava nele já há boé time, então nos encontramos, Deus nos reuniu e está a acontecer mano. Como é que tu vens parar então a Trap Boys, de quem foi o convite e como é que apareceu esta oportunidade? Primeiro dizer que a Trap Boys Family é uma família já de muito tempo, a gente é família já há muito tempo, então na verdade não foi uma espécie de um convite formal, foi algo tipo, foi uma consagração da família, tu vai perceber, né? Trap Boys Family, então é sempre bom, nós estamos sempre clean, sempre a trabalhar, é mais ou menos isso. King Bibas, eu não posso deixar de fazer esta pergunta porque nas conversas de esquina, aquelas nossas conversas de muro sempre me perguntam, mas como King, quando ser uma mulher, foi propositado, qual é o principal motivo desse nome? Gente, King Bibas é mais pelo meu comportamento, é mais pela forma como eu levo a sério a música, os meus amigos sabem disso e eu me fui apelidada esse nome, eu antes era... Até muito tarde no estúdio. E eu sou a única que dorme e volta de novo no estúdio, sou a única que se esforça muito, todos se esforçam, mas a minha forma é um pouco tanto que exagerada, então eu sou mais King. Altamente, cresceu muito nos últimos três, quatro anos o Hip Hop a nível masculino, mas a nível feminino sentimos algumas brechas, estás preparada para dar conta do recado? Estou muito preparada pessoal, eu estou extremamente preparada, eu quero inspirar as outras também, porque eu não quero ser a única, eu não pretendo ser a única, eu pretendo ser a mentora, porque eu faço Trap Soul, que é uma mistura de R&B e Rap, então eu estou na mistura das duas coisas, tanto como o pessoal que faz R&B vai se inspirar, o pessoal que faz Trap e que faz Rap também está aqui. Onde é que tu te imaginas, dentro de, não pode dar muito tempo, três anos, em que lugar é que tu queres estar a nível de hip hop nacional? Um ano, só não, um ano, por que três? Um ano. Eu acho que mesmo três anos é muito, é muito gente, é muito. Eu já estou contigo lá com a solda. Eu pretendo mesmo abranger a todos, começando com o meu país, todas as localidades, todas as províncias, a jogar com o meu nome e que a minha música esteja expandida em todos os sítios, depois passar para os palops. E vou ao mundo, gente, eu vou ao mundo. O que é que vocês acham? Vocês não acham que eu vou ao mundo? Todos nós sabemos que DJs, locutores têm um papel fundamental. Claro. E tu estás a trabalhar diretamente com um grupo. Tu fazes parte de um grupo. Eu faço parte da família, já faz tempo, conforme o Gui estava a explicar. Essa família já existe há muito tempo. Ok. Só decidimos batizar mesmo, porque a Trap House já existia. Exato. Por que não fazer a Trap Boys Family? Juntar o útil e o agradável, porque todos aqui somos úteis um para o outro. E nos agradamos também e conseguimos agradar as pessoas lá fora. Ok. Então, juntamos a família, fizemos a família. E eu sou um dos responsáveis também, a lançar aí o produto para o mercado. E o pessoal está a gostar. Isso é importante, porque também não adianta só lançar o produto e o produto não ser bom. Com certeza não vai ser o que está lá fora. Um, 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 um. Um, 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 um E aí Bande, artista E aí Tá sentimento com a tua família, né? E aí mano, já foi difícil formar esse time Conseguimos estarmos no mesmo campo Porque gostamos da paixão Que é arte Piro nos atualiza dos PPMs Ele por ser DJ Conhece muitos outros tipos de som Acaba também nos atualizando pelas qualidades Ele é que diz Não, isso ainda não tá nice Isso ainda não tá bom Shabbat é o locão das fotos Faz as fotos Temos mais outra parte do pessoal que não tá aqui BK Que é o produtor dos beats Kevin Que é o designer também Da Trap Boy Summers que faz as capas Os cartazes Temos também o Mayel Que faz os cartoons também Ok Temos o Chris Que tá também na parte dos vídeos É uma família constituída por quantas pessoas? Somos mais ou menos 20 pessoas 20 pessoas O Gift é o cara que canta o amor É que leva o amor aqui na casa Quem sempre nos lembra que temos que amar Então... Também a Bebas Uma coisa que é muito estranha A maior parte das músicas da Bebas nem são de Hip Hop Ok, ok São de R&B Ela também tem músicas assim Muito... Loves My name is nice E... Decidimos agora mesmo Sentimos esse vazio no mercado do Hip Hop Feminino Que ela podia entrar assim Mas ela é uma artista super versátil E tem uma linha com outras cenas E pô... Que peça aqui Tá no amor Aconteiro Hey boy Chuva de moto Aqui Põe uma roupa Tô com a minha ganga aqui Saia pra fora Pega o fone, baby Vê se não demora Sai pra estrada pita Sai pra estrada pita Sai pra estrada pita Como é que é possível então Bander Conseguir dar conta de um grupo como este Que precisa de ti a entrar? Ok? É um desafio enorme Preparadíssimos para isso, não? Yeah, nice Exatamente isso Exatamente As nossas aparições Os nossos videoclipes Estão de extremo investimento Yeah Os nossos fãs Até as nossas músicas Estão a chegar mesmo Fora do país Top Recebemos vídeos Há pouco tempo Da música da Vibas Em Paris Os Trap Boys Ou Rwanda Ou Uganda Até se diz que num grupo Quanto aos promotores A gente pega pra se prepararem Antes de nos ligar Não que a gente é caro Mas sim porque Merecemos Estamos a trabalhar a sério Estamos a levar a sério nisso E não estamos aqui pra brincadeira Você já percebeu? Tranquilizar os fãs Que nós Também Como Trap Boys Family Temos fundos Para Fazer os nossos próprios shows Você já percebeu? Temos fundos Para não só esperar Os promotores Nós viremos agora brevemente Com um show nosso No Coconut Vamos fazer um show Vamos ir para as províncias Chegaremos em todo local Mesmo os promotores Se pronunciarem Comilha É só esperar Loom Channel vai estar a fazer cobertura Como sempre Para que não só Moçambique Mas todos os outros países Que acompanham o Loom Channel Possam ver o trabalho Que está sendo realmente Feito por estes jovens Vem aí a música do Cris Vem o vídeo do GIFT Paulo Cris Vem aí a música do Cris Vem aí a música do Cris Tá tudo bem Tá tudo bem Cris Muita coisa boa Vem aí 2020 Igual a Trap Boys Vem igual a isso Sai para a estrada pita Tu é aqui com os niggas Sai para a estrada pita Sai para a estrada pita Sai para a estrada pita Tu é aqui com os niggas Tchau